Olá, meus amores, turminha, tudo bem? Ô, saudade de vocês. A saudade só aumenta, né? Aumenta a saudade, vai aumentando o conhecimento, não é verdade? Então, vamos lá? Fatoração, produtos notáveis? Vamos falar de coisa boa? Olha aí, coisa boa, folhinha pra vocês sorrindo. Então, meus amores, o que é fatorar produtos notáveis? Eu coloquei aqui várias situações. A primeira delas, eu vou afirmar que é um trinômio do quadrado perfeito. Eu tenho x² mais 2x mais 1. E eu tenho o quadrado perfeito no primeiro e no último termo. Tanto eu coloquei, ó, dentro da raiz, tá? Pra ajudar vocês. Tirando a raiz, x² me dá x. E o 1 que sai da raiz, raiz quadrada de 1, é o próprio 1. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado. Isso aqui é meu produto notável fatorado. Tá se perguntando assim, Tia Andréia, mais em 1,5? Gente, se eu estou fatorando, ele está aqui, ó, tá? Fatorar é você reduzir. Então, eu não posso ter um, dois, três termos com a fatoração, tá? Se eu reduzir, se eu faturei, eu tenho aqui um binômio ao quadrado. E esse binômio aqui, x mais 1 ao quadrado, me dá exatamente isso aqui. Um trinômio de quadrado perfeito. Tanto que aqui eu verifiquei. Eu mostrei pra vocês aqui, ó, a prova real. x mais 1 ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo, correto? x mais 1 que multiplica por ele mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro produto. x que multiplica x, x ao quadrado. x que multiplica mais 1, mais x. Agora, eu vou pro segundo produto. Mais 1 que multiplica x, x. E mais 1 que multiplica mais 1, mais 1. Vamos somar agora todos os produtos. x ao quadrado, mais semelhante com ninguém, eu mantenho ele aqui. Mais x com mais x. mais 1 com mais 1 me dá 2. E eu mantenho a parte literal. E mantenho mais 1. Então, x ao quadrado mais 2x de mais 1. Na forma fatorada, eu tenho x mais 1 ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui, ó, eu tenho menos. Na hora de fatorar, você mantém sim do primeiro sinal. Eu tenho y ao quadrado menos 10y mais 25. Também é trinômio do quadrado perfeito. Eu tenho raiz exata no primeiro termo. E eu tenho raiz exata no terceiro termo. Tá? Bom, sai da raiz o meu y. Fica só y aqui. A raiz quadrada de y ao quadrado é meu próprio y. Mantenho o primeiro sinal. E a raiz exata de 25 é o meu 5. Então, eu tenho y menos 5 ao quadrado. Então, isso aqui é a forma fatorada de quem? y ao quadrado menos 10y mais 25. E aqui eu mostrei a prova real. Vamos lá. y menos 5 multiplicado por ele próprio. Primeiro produto. Y que multiplica y, y ao quadrado. Mantenho o sinal do menos. Ou você pode fazer menos 5, y que multiplica menos 5, menos 5y. Eu tenho aqui o primeiro produto. Segundo produto. Menos 5 que multiplica y, menos 5y. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Vou somar agora os produtos. O y ao quadrado eu não tenho. Menos 5, menos 5, menos 10. Eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes. Mantenho a parte literal. E eu mantenho uma gente 5. Aqui, ó. Esse trinômio aqui veio desse binômio. y menos 5 ao quadrado. Agora, este caso aqui, ele é diferente. Aqui eu tenho só dois termos. m ao quadrado menos 100. Mas dá para perceber que eles também são quadrados perfeitos. Tanto o primeiro termo, quanto o segundo termo. Coloquei ambos na raiz. Tá vendo? O m ao quadrado da raiz exata é o próprio m. E de 100 é o próprio 10. Só que eles precisam deles repetido. Mas com sinais contrários. Eles fatorados são m menos 10 multiplicado por m mais 10. Você não pode ficar só com um ou só com o outro. E muito menos colocar m menos 10 ao quadrado. Como aconteceu aqui e aqui. Porque se você fizer isso, você vai ter um trinômio do quadrado perfeito. Você vai ter m ao quadrado menos 20m mais 100. E na verdade não é isso. Você tem m ao quadrado menos 100. Então você precisa da multiplicação dos mesmos termos, só com sinais contrários. Aqui eu tenho m menos 10 multiplicado por m mais 10. Provando aqui a verificação. Primeiro produto, m que multiplica m, m ao quadrado. m que multiplica menos 10, menos 10m. Segundo produto, mais 10 que multiplica m, mais 10m. Mais 10 que multiplica menos 10, menos 100. Agora eu vou somar os termos semelhantes. O m ao quadrado eu vou manter. Mais 10 com menos 10 me dá zero. Então essa aqui eu não tenho mais. E menos 100 eu mantenho. Então eu tenho m ao quadrado menos 100. Então esse binômio aqui ao quadrado, ele é resultante de quê? m menos 10, m mais 10. Então isso aqui é a forma fatorada de m ao quadrado menos 100. Este aqui, y menos 5 ao quadrado, é a forma fatorada deste trinômio do quadrado perfeito. y ao quadrado menos 10y mais 25. E esse aqui, x mais 1 ao quadrado, é a forma fatorada deste trinômio aqui. x ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui eu coloquei esse calcule porque está apoiado essa propriedade aqui. você tem 1.999 ao quadrado menos 1.998 ao quadrado. Este andré é uma conta imensa, é verdade. Mas com esse conceito você reduz. Vamos lá. A gente vai somar os termos, está vendo? 1.999 mais 1.998, vou reservar. É como se fosse esse aqui, m mais 10. E com os mesmos termos eu vou subtrair. 1.999 menos 1.998, seria esse caso aqui. Vai me dar 1. Agora é só multiplicar que não tem um produto. Agora é só multiplicar. 3.897 que veio da soma multiplicada pela diferença que deu 1, me deu 3.897. Então esse conceito aqui ajuda muito com cálculos muito grande. Gostaram? Tranquilo, né? Pessoal, qualquer dúvida me encontra, me procure, me acione no privado ou no grupo, tá bom? Um beijinho no coração de vocês, fique com Deus. Beijo, turminha.